O que é a Igreja de Cristo? Eu aqui no meu lar, vocês nos lares de vocês, e nós somos os pioneiros nesse trabalho aqui no Brasil, pela internet, inclusive de fazer a ceia pela internet. Tudo isso nós fizemos para honrar e glorificar o nome do Senhor e saber que onde você estiver, você nunca estará sozinho. E hoje nós vamos estar abordando um assunto que eu, modesta parte, manjo muito bem. Talvez eu seja, com toda modéstia, uma das pessoas mais preparadas para falar sobre esse assunto aqui no Brasil. Deus que me preparou. Eu nunca, quando era criança, dizia, quando crescer eu quero ser um entendido em Babilônia. Nós conhecemos a palavra de Deus toda, nas limitações que Deus nos deu, mas muita coisa errada. Muita coisa errada. E agora, reúne todos esses homens, que a vida inteira sabem que eles estão chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Chegam ao presidente, que também é um maçom, e marcam para o dia 5 do mês que vem, de abril, um grande jejum para resolver os problemas do Brasil. Por que não resolveram até hoje? Desde 1500, quando o Brasil foi e descoberam. Chegaram aqui, como está na nota, de mil cruzeiros antigos. As duas bestas de Apocalipse 13. O anticristo, do poder dos cavaleiros templários, poder político, e a besta do sistema religioso, celebrando a primeira missa. Assim, começa o descobrimento do Brasil. Com as duas bestas. E daí pra diante, 388 anos de alocausto dos negros e dos índios, até 1888. Que o maior maçom do Brasil, considerado, o Rui Barbosa, ele não aguenta. E eu fiz aquele vídeo com a palavra deles. Vergonha de ser maçom. Ele foi obrigado a queimar todos os documentos que provavam a escravidão dos negros e os índios aqui no Brasil pela maçonaria. Eu tenho vasta história, nomenclatura, literatura sobre isso. Então, a história do Brasil começa assim. E eles roubam as terras dessas pessoas. Estou vendo aqui no nosso mapa, aqui, no outro lado aqui, a América do Sul, vendo o nosso Brasil aqui. Cobrando o dízimo. Começam cobrando o dízimo. 10% de imposto. O dízimo é um imposto, é uma coisa imposta. E depois, não estava satisfeito com isso, cobraram o dobro do dízimo, que é 20%. Que o povo brasileiro chamava de um quinto de cem, né? O quinto doce inferno. E assim a história do Brasil começa. Com a exploração das pessoas, ilusão. E eles, aquele grupo de direita ou de esquerda, sempre usufruindo desse país lindo e maravilhoso que Deus nos deu. Tem tudo aqui para todo mundo. Ninguém precisa roubar de ninguém. Tem tudo sobrando. Até as pessoas de fora vêm aqui e eles entregam para eles. De tanto que tem. E o povo aqui passando necessidade. Uma coisa tão fácil de resolver. Vamos passar aqui para a nossa sala. E vocês se preparam. Vocês vão ver muita coisa pesada que eu vou colocar aqui. Coisa que talvez vocês já esqueceram, mas eu tenho um arquivo grande. Um arquivo grande de filme, literatura, fotos, vídeos. Tá bom? Então, nós vamos mostrar que essa Babilônia aqui é lá onde que é o Iraque. Onde o Bush bombardeou lá para prender Saddam Hussein. Isso que nós estamos vendo aqui. É a antiga Babilônia. Não é a do rei Nabucodonosor. Tá bem? E lá tinha um símbolo de leão. Aqui que o povo de Deus ficou escravo. E eu posso te dizer, na nossa Babilônia brasileira. O povo brasileiro continua sendo escravo. Escravo do engano, da mentira. Coisa terrível. Vamos então começar, como eu sempre gosto, com a palavra de Deus. Romanos 14, de 10 a 12. Presta atenção na beleza desse vídeo, né? Aqui, ó. Dessas palavras. Mas tu... Por que julgas o teu irmão? Vou até botar isso na outra linha. Opa! Não, não. Deixa eu ver o que foi. Opa! Julgas o teu irmão. Ou tu... Igualmente, por que desprezas a teu irmão? Pois todos comparecemos, compareceremos, diante do tribunal de Deus. Vou botar em maiúsculo aqui, ó. Todos. Ah, mas eu não. Eu sou especial. Eu tô lá, sim, com Deus. Eu sou lá, grau 33, na maçonaria. Eu criei religião. Eu fiz isso. Não, irmão. Todos compareceremos, diante do tribunal de Deus. Não. Aqui eu não acredito em Deus. Não. Pois é. Você vai aparecer lá, diante do tribunal de Deus. Não, mas eu sou um crente muito especial. Não. Não tem isso, não. Todos comparecemos, diante do tribunal de Deus. Por que desprezas o teu irmão, então? Por que julgas o teu irmão? Um idiota, um imbecil. Vamos enganar? Vamos dizer que, para ele falar com Deus, tem que falar comigo? Para ele não saber que Jesus rasgou o véu do tempo, que ele fala direto com o Pai? Vamos enganar essas pessoas? Mas o que é que você ganha com isso? Dinheiro. A raiz de todos os males. Dinheiro. Vaidade. Eu sou Deus. Satanás disse para Adão e Eva, há seis mil anos, que eles eram deuses imortais, e esses imbecis acreditam nisso até hoje. Eu não consigo entender. Não sei se você entende isso. Versículo 11. Portanto, está escrito. Aquela expressão que eu gosto muito, que eu uso sempre na palavra de Deus. Está escrito. Ou seja, palavra de Deus, para Satanás tremer. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. E o mundo todo eles chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Criando religiões que não têm nada de compatível. Olha uma série que eu fiz aí já há muitos anos. Verdade bíblica nunca anunciadas. Nunca anunciadas. São páginas inteiras, quase que livros inteiros da Bíblia. Que não são mencionados por eles. Porque por mim, eu mesmo jurei. Por mim mesmo jurei. Deus jurou por ele mesmo. Diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Quanto tremendo é isso. Como que as pessoas veem isso e não tremem? Só isso aqui nós podemos terminar aqui com essa mensagem que ela diz tudo. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Não tem propina, não tem jeitinho. Porque eu sou amigo do homem, sou amigo de Pedro, sou amigo do fulano de tal, sou amigo de Salomão. Eu construí o templo de Salomão, então eu sou especial. Não tem isso não. Cada um de nós prestará conta de nós mesmos. Então nós temos que cuidar do nosso irmão. Os dois mandamentos que Jesus deixou, acabaram todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É só assim amar a Deus? Como? De todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. De toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, de todo o teu coração. Deus não perde 99% da sua alma, ele não perde 99% do seu coração e 99% do seu entendimento. Ele perde 100%. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Sobre todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e toda a tua alma. Amarás a Deus sobre todas as coisas. 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 Obrigado.